Olá, eu sou o Pedro, um aspirante a escritor viajante de Valcâmbra e queria falar-vos um bocadinho do meu projeto. Este projeto e esta campanha de crowdfunding estão, de certa forma, inseridos no meu projeto de vida em geral, que é Ser Feliz, que acho que é o vosso também, de certa forma. Mas, no meu caso, aprendo-se um bocado com tentar ligar as duas paixões que eu tenho, que é a paixão de viajar e a paixão de escrever. Estava então de experimentar, tal como fiz em 2013, quando publiquei o livro, Daqui a Lido, Portugal a Singapura por Terra, sobre uma viagem que fiz 50 mil km ao longo de quase 10 meses. Ter feito esta viagem e ter tido a oportunidade de a partilhar, num livro que teve mais sucesso do que antecipar, permitiu-o perceber que talvez fosse possível continuar a fazer. Parti então novamente em 2014, desta vez com uma louca ideia de ir de Valcâmbra até a partir de 2015. Sabia que ia ser difícil conseguir, mas sabia que se eu realmente quisesse chegar lá ao fundo, ia conseguir. E consegui! Foi uma viagem incrível, 15 meses na estrada, 15 mil quilômetros e quase 800 horas a pedalar ao longo de 22 países. Aconteceu, me fiz um ponto de tudo. Atravessei o deserto do SAR, passei uma tarde com revolucionários pela tendência de SAR ocidental. Andei no comboio mais longo do mundo na Mauritânia, num louco desvio deserto adento. Atravessei a fronteira da Guiné-Bissau para a Guiné-Coracri com carreiros pelo meio da selva. Fui detido na Serra Leão por polícias todos bebas à meia-noite. Foi parado pela polícia 23 vezes na Nigéria, confundido com terroristas dezenas de vezes e detido umas horas. Fiz-se de xamã numa alucinante cerimónia com uma tribo na floresta do Gabão. Estive a 5 metros de um gorila na floresta do Gabão enquanto pesava-se. Atravessei Angola num mês, dependendo apenas 10 euros. Atravessei o deserto do Namib e cheguei ao cabo. Mas, acima de tudo, o que me aconteceu foi a constante realização de que as pessoas são espetaculares. De que o mundo está fundamentalmente cheio de amor e boa vontade para dar-se de nós, desabrirmos perante a possibilidade de a receber. E por isso, mais uma vez, quero partilhar estas experiências. O livro está escrito, está agora em processo de edição e se quiseres pôr-te reservá-lo neste próprio site. De lá direito, tens uma data de recompensas que podes escolher de acordo com o valor que contribuís. Escolhe a melhor quebra-te e saber alguma que tu aches que é porreira, mas não está lá, não hesites a dizer. Por agora é tudo. Obrigado por teres ouvido. E não esqueças de partilhar este site, este link, se achares que é porreira e vale a pena. Tchau.